Essa daqui eu aplidei carinhosamente de conta abandonada. Foi uma conta que eu criei há muito tempo atrás e quem acabou jogando nela foi a minha namorada. E desde então pra cá eu decidi que eu vou consertar essa conta. Eu já expliquei o porquê, mas vocês sabem que atualmente essa conta tem 621 mil de bounty. E isso é uma coisa feia perante você olhar uma conta e ver que tá com essa quantidade de bounty. Todo mundo sabe que existe a quantidade máxima que você consegue pegar derrotando bosses, que é 2,5 milhões. Essa é a quantidade normalmente que todos os players tem, porque desde o começo você vem derrotando bosses. Mas eu expliquei o porquê em um outro vídeo, eu vou deixar aí pra vocês. E mano, hoje eu vou tá consertando isso, tá certo? Como eu vou fazer essa proeza, você deve tá se perguntando. Você sabe muito bem. Bom, aproveitar que eu tô aqui no terceiro mundo e todos os bosses estão spawnados, eu vou armar uma maracutaia. O negócio vai ser bem simples. Eu quero ver exatamente quanto de bounty eu vou conseguir derrotando todos os bosses do segundo mundo. Na verdade do terceiro, né? Porque a gente tá no terceiro e a gente não tá no segundo. Eu vou começar desde o Stone até chegar na Big Mon e ver exatamente se eu vou conseguir chegar nos 2 milhões e meio. Ou se eu vou precisar um pouco mais. O primeiro que eu vou pegar pra dar uma conversadinha aí vai ser o Stone, né? Ele é o primeiro boss daqui, eu não sei exatamente quanto eu vou ganhar. Lembrando que eu vou mostrar pra vocês a quantidade, né? Inclusive, calma aí, ó. Inclusive, a quantidade que a gente tem é exatamente isso aqui, ó. 6, 2, 1, ponto 3, 7, 4. Só pra deixar tudo certo aqui e a gente saber. Será que eu vou ganhar uma boa quantidade? Eu nunca vi essa questão de bounty e eu nem sei quanto que a gente ganha. Mas, né, ó, recompensa 38.750. E eu já ganhei o capacete do piloto que é bem melhor. Então, eu fui pra 660.124. Tipo assim, já foi um avanço, né? Nossa, eu não consigo nem digitar, mano. O que que é isso, ó, o, 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 o Blox Fruits? Pronto. Enfim, tô com 660, já é alguma coisa. E também é legal que pelo menos eu ganhei aqui o capacete do piloto. E provavelmente ao decorrer dessa jornada eu ainda vou conseguir outros itens. Comentem aí quais itens vocês acham que eu vou conseguir. E o segundo boss da nossa lista é a Hancock aqui. Na verdade, a Island Empress, né? A Imperatriz aí, sei lá como é que fala. E bom, até decidi trocar um pouco o estilo de luta porque eu já tava cansado do super-humano. E, velho, é bem tranquilo derrotar os bosses com o Buda, né? Tipo, pra você que tá de Buda, mano, é só você ativar o hack da observação e ficar girando assim em volta deles. Porque com a Buda você acaba acertando eles mesmos de longe. Eles vão te acertar apenas quando eles usarem as habilidades. Então, tipo, se você conseguir fazer esses movimentos aqui. Ou se preferir, você pode ficar dando dash também. Você vai, tipo, derrotar super de boa. E olha, mano, que eu não tô nem com a Buda V2. Eu tô literalmente com a Buda V1. E, ó, com ela a gente já ganhou 48.875. A próxima da nossa lista aqui é a de mirar o Kilo aqui, a Almirante. Sei lá, eu só sei que ela já vai pra V2. É uma das mais fáceis, na minha opinião, de derrotar, mano. Não dá nem graça. Bom, pelo menos a gente aqui com uma certa quantidade de saliência e sagacidade aqui, a gente vai derrotar, tipo, super de boa. Daqueles piques, ó. Só ficar aqui girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. E, nossa senhora, apareceu até o vice... Quem que é que fica ali embaixo? Isso é o Mirante da Marinha? Ah, pera. Ah, eu acho que é aquele lá que a gente testa o combo? Não, mano. Quem é que fica aqui embaixo? Pera. Ah, tá, os NPC, mano. Mentir, louco! Ai, ai, mano. Oxe, eu li outra coisa ali e só tinha aparecido um. Nossa! Caramba, mano! Que da hora! Eu não sabia qual ataque tava assim, não. Oxe. Eita, pega. Agora a gente tá começando a chegar nos mais casca-grossa aí, né? E, querendo ou não, a gente precisa subir um pouco aí esses bounties. Eu não sei quanto que a gente vai terminar esse vídeo, né? E eu também faço a mínima ideia de quantas vezes a gente vai ter que derrotar aí outros bosses ou afins. E, caramba, mano, se eu ficar parado aqui com o elefante, acho que eu vou pro Beleléu, mano. Esse aqui eu tenho que ficar me mexendo. Esse aqui eu não posso ficar parado, não. Mas, como eu disse, se eu basicamente ficar dependendo só desses chefes aí, eu não sei como é que vai ser o rolê, não. Eu preciso até descobrir outra maneira, se existe uma maneira melhor da gente conseguir uns bounties aí, né, mano? Mas vamos lá, a gente não desiste. A gente não para. Vamos simbora. Ai, rapaz. Vou dar um pisão aqui, ó. Toma. Muito doido, velho. Toma. Ó, esse aqui já deu um pouquinho mais. 46.875, tá bom. Tá certo. Agora esse daqui, mano, quem conhece sabe aí que é meu pesadelo. Então, ó, já vou ficar ligeiro com ele. Não vou ficar marcando muito, não. Porque esse daqui já começa a causar um arrepio, mano. Esse aqui eu já não gosto muito de ficar enfrentando ele. Mas tudo bem, né? Afinal, tome ele. A gente tem que enfrentar nossos maiores pesadelos aí. Eita, pega. Aí, mano, caramba, mano. Esse Electric V1 ficou melhor do que os outros, mano. Você tá doido. Vamos lá, velho. Vamos embora. Mano, parece... Ó, mó bailarina, velho. Da hora, da hora. Bom, o Beautiful é um dos meus maiores pesadelos porque ele tem uma sobrevida, né, mano? Ele pega ali e acaba ficando com duas vidas. Ele acabou de ativar sua outra vida aqui agora. E eu não gosto, particularmente, eu não gosto de nada disso. E eu tô aqui com o capacete do piloto. Eu não sei se é a melhor opção usar o capacete do piloto. Só que, sinceramente, eu achei que talvez eu fosse ganhar a lei, né? Que é o item aí que a gente ganha quando derrota a Admiral. E esse item seria muito legal, por no caso, que eu tô usando o Buda. Porque ela recupera a minha vida. Mas, no caso, eu não ganhei nada. Mas tudo bem, né? A gente não vai ficar chorando lá e te derramando. Mas, ó, eu tô indo bem. Na minha opinião, acho que a gente tá derrotando o... Mano, tá de sacanagem, velho. Nossa, ele tinha bugado, mano. Oxi, ele tinha desaparecido. Eu ia falar, oxi, tá de sacanagem que ele desapareceu. E ele voltou. Vamos simbora. Nossa, ele já me arrancou mais... Dois contos de vida. Cara, se fosse a Buda V1, a V2, a gente não... Olha. Nossa, eu vou ter que dar uma corrida dele aqui, velho. Porque pode ser perigoso. Ah, mano. Mentira. Que ele acabou me fazlicendo, velho. Ah, não. Tá de sacanagem. Ah, ainda deu tempo de derrotar ele. Achei que não ia dar. Ele acabou me dando 48.750. Oxi, achei que... Uai, o Beautiful tá diferente, mano. Mano, e literalmente eu dei um hit nele. Tá de sacanagem, né? Essas coisas só acontecem comigo. E o último boss que tem pra gente poder derrotar aqui no terceiro mundo é a Big Mom, né? Então, assim, ela é o boss mais forte que, tipo assim, que não é um boss ride ou qualquer outra coisa. Então, né? Ah, o momento que a gente pode brilhar aqui agora é derrotando ela. Então, já vou pra cima já e eu quero tentar derrotar ela o mais rápido possível. Eu até dessa vez já coloquei o chapéu do guerreiro porque é melhor do que o chapéu do piloto. Porque o chapéu do piloto você apenas corre mais rápido, né? Na verdade tem mais alguns benefícios. Mas eu acredito que o chapéu do guerreiro é melhor pra gente porque ele aumenta o nosso dano do ataque físico. Então, né? É melhor aí a gente acabar usando ele. Então, eu vou começar a dar uns dash aqui porque essa Big Mom aqui tá ousada, mano. Ela já arrancou metade da minha vida e eu não quero morrer! Ai, meu Deus do céu! Sai de perto de mim, minha filha! Nossa, mano, ela tá agressiva hoje, mano. Nossa, eu marquei toquinho, hein? Marquei toquinho, hein? Opa, desviei. Cara, eu acho que eu tô vacilando com esses boss aqui, velho. Não é possível, mano. Antes era mais fácil, cara. Ou é essa Buda V1, mano? Não, isso não é choro. Para. Vamos lá, vamos lá. Tá, já desviei mais um. Cara, eu usei aquele pisão ali e acabou me lascando. É tudo, mais do que ajudando. E vamos lá, só falta mais um zitinho. E pronto, nossa, ela me deu 54 mil. E, cara, eu consegui a espada dela de primeira. E, bom, como eu tinha falado pra vocês, a gente começou com 821 mil e 374. A gente foi pra 885.999, mano. Basicamente aí a gente conseguiu 200 e... Nossa Senhora, foi bastante. 260 a mais. Mais ou menos, 264. Foi uma boa diferença aí, mas ainda não é o suficiente. Porque a gente precisa chegar até o máximo. Eita, eu tava pensando aqui. Será que o Maciabish aumenta o nosso Beresgué aí? O problema... Ai... É, eu acho que não vai dar certo não, hein, Family. Porque eu não sou... Como eu posso explicar? Eu não sou Sharkman, então não vai dar muito certo. Eu vi também que aqui no castelo tá tendo uma raid dos piratas aqui. Eu vou tentar derrotar eles porque vai que dá algum baut, né, mano? Não sei. Vai que isso pode acontecer. Não sei, não sei, né? A gente tá testando. Já que eu testei todos os bosses e não foi o suficiente e eu quero mais, então eu tenho algumas opções. Que no caso, ou é essa, ou eu basicamente vou ter que derrotar alguns players. E isso, querendo ou não, complica mais a nossa situação. Eu não sei quanto que um player dá de baut pra gente. Mas, cara, a gente definitivamente não tem baut nenhum. Então, qualquer baut que a gente consiga vai ser de bom tamanho. Eu sei que se eu derrotar todos os bosses, eu consigo 200 de baut. Mais ou menos pra eu conseguir agora, eu teria que derrotar todos os bosses pelo menos umas 10 vezes pra conseguir a quantidade de baut que eu necessito. Bom, agora tem o tanque aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. E... É, não deu em nada, mas a gente ganhou uma fruta do giro. E olha só que coincidência. Acabei de entrar aqui e basicamente tem um cara meio, 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 meio bobalhão aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, ó. Não, peraí, ó. Olha aí, vocês estão vindo? Olha aqui. Tem um cara aqui, mano. Que coincidência. Agora eu quero descobrir quanto que esse bocó aqui vai me dar, né, de... De baut, mano. Espero que seja bastante, ó. Tô derrotando esse mané aqui. E ele me deu 8.400. Não, peraí. Isso daí já é sacanagem, mano. 8.400 não dá pra nada. Tipo, eu acho que literalmente a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar derrotando boss. E olha, pra ser sincero, eu achei que eu ia conseguir pegar o máximo de baut hunt derrotando apenas uma vez todos os bosses. Mas eu vi que eu tava muito enganado. E eu tinha feito uma conta básica e vi que pelo menos eu teria que matar cada boss do terceiro mundo pelo menos 12 vezes pra conseguir os 2,5 milhões de baut. É uma tarefa complicada até porque cada boss tem um tempo de spawn. Mas eu acabei descobrindo meio que uma tática pra poder derrotar eles. Eu basicamente começava lá no Stone, depois eu ia pra Ilha das Hidras, depois eu ia pra Árvore, daí depois eu ia pra Tartaruga, matava o Elefante e o Beautiful. Depois eu ia lá pra Ilha da Big Mom e derrotava ela. Nisso, mais ou menos no tempo, quando eu voltava, o Stone já tava vivo, a Hancock também já tava vivo lá na Hydra, a Árvore também já tava vivo. O único que demorava um pouco mais pra spawnar era o Beautiful, porque eles tem um spawn maior. Mas a gente continuou e, mano, foi difícil, mas essa tática me ajudou muito, porque acabava dando esses respawns e eu segui em frente. Tentei, tentei. Aqui tá o último desafiado. Logo aqui, ó, acima de mim você pode ver que eu já tô com 2 milhões e 400 de maestria. E cara, eu mal posso acreditar que finalmente esse momento lindo está chegando. O momento em que essa conta deixará de ser chamada como La Conte Descripete, porque, mano, o negócio aqui é o seguinte. Elefante, preciso disso, né, mano? E vai ser com você aqui, ó, que eu já vou pegar, né, e vou farmar ali logo no Balti, porque vocês já estão ligados, né, family? Só derrotar aqui e pronto. Finalmente chegamos à marca de 2,5 milhões de Balti. Cara, foi até complicado, eu jurava pra vocês que, na minha cabeça, eu ia derrotar todos os bosses do Terceiro Mundo uma única vez e ia conseguir. Mas no final das contas eu tive que ficar mais vezes pra poder, enfim, conseguir. E agora, finalmente dizer que essa conta já não é mais tão abandonada assim.